Vídeo em 1080p, rapaziadinha, rima, sou o Lagarde aqui com mais um vídeo, um vídeo novo aqui, separei algumas batalhas que vocês vão gostar demais, eu tenho certeza, as melhores batalhas, os melhores rounds viciantes, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários sugestões de próximos temas, então, bora lá reagir, rapaziadinha. O que ele mandou no round passado, então tocou o lugar agora com seu aliado, eu não sou o fan glory, porque eu tenho um motivo, eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo. Se você falar que não é lenta, vai ser da bombete Você não entendeu que eu sou limite Pode falar que eu sou lenta, porque eu já nasci o Smith Você nasceu o Smith, não é espaço de fala E por esse motivo, sua rima que se cala Chama o James Smith, chama o Will Smith Pra sua santa e vida, eu trouxe catóis e bala Mas como é que você se fode? Vem comigo, você sabe comigo, você não pode Faz o seu chalé, e você é o moleque Ou seja, tira a dureque, põe a dureque Amassou, 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 moleque, amassou Rima to back, rap to rap, trap to trap, second floor Cama no slow, isso, moleque, eu trouxe uma, duas E trouxe até um trap, então faz o seguinte Tira o homem, vem moleque Pro, 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 pro Primeiro de 3, 2, 1, e vai Não, não vai moleque, eu tô nesse microfone Você não entendeu, por isso que você ficou de nome Você não entendeu esse que é o Wipone Porque ele é o Julius, eu sou Cris, ele me ensinou a ser homem Nossa, amassou demais Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode Cê sabe, você vai tomar E pra cá dar cê vai voltar Rimas em três, três, dois, um Cê fala até Rá, eu mando bem Jogando Street Fighter, cê morreu Rá do quem? Cê no Detroit, amassa o Johnny O seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro Não pensa, fora da caixa Mas você sabe, a rima é esperta Você sabe que a minha mente tá sempre aberta Por que você no freestyle só amarela No penso fora da caixa Eu foco em ficar fora dela Só que calma que rimando Agora você foi um sequelo O beat vira, vai virando Não virou, sabe, na improvisação Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão Você é o meu mano na esperança De tanto que eu te amasso na mente deles Eu sou lembrança O beat da travessa O beat não virou, tranquilo Vou te virar do avesso Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar Falou até de lembrança No que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia Agora você errou E a lembrança que eu ensinei O Jonah fazer flow O que foi esse dia Do dia do lotário Acertou o miserável Radu Ken mais Radu Ken Você não sabe Radu Ken 2 que veio Você virou o Ken da Barbie O Kacaroto O Kacaroto Você não vai entender Sabe que eu já aqui Mossei Tomou no cu Perdeu para o Red Então apela Pune seu blue Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Então rapaziada, agradeço a você de verdade que assistiu o vídeo aqui até o final, se inscreveu, deixou o like e ativou o sininho rapaziada, 1 aos 600 mil inscritos e deixo nos comentários sugestões de próximos temas rapaziada, obrigado a todos vocês de coração e meu solo HD aqui e espero que entenda de verdade que o YouTube mudou as regras rapaziada, então tem que mostrar meu rosto, reagir às batalhas, também fazer alguns vlogs, tamo junto, é nóis e meu solo HD aqui. Obrigado.